Pronto Foi dado a entrada na casa hoje Um projeto sugerindo que o hino do centenário Seja a composição e música do engenheiro Paulo de Souza A gente trouxe pra cá essa sugestão Nós recebemos nesse primeiro momento o apoio dos demais vereadores E esse projeto foi encaminhado às comissões competentes Quando vier comparecer acerca da constitucionalidade Nós iremos votar pela aprovação ou não Principalmente tendo em vista que faltam dois meses e alguns dias Para a data do centenário de Juazeiro do Norte E até agora não houve nenhum concurso para eleger Para escolher uma música que servisse Que significasse como o hino da nossa cidade ao centenário Então acredito que essa câmara está dando um passo adiante Em oficializar essa letra e música Para que o engenheiro momento vá à sanção do senhor prefeito municipal Que nós possamos divulgar mais essa homenagem à nossa cidade nesse ano do centenário Presidente, o que o senhor sentiu ouvindo o hino, a letra, o que ela traduziu para o senhor? Eu tomei conhecimento da existência desse hino Num programa do rádio, no programa do jornalista João Hilário E posso lhe dizer que ele retrata fielmente muito do que diz a história do Juazeiro Quando ele faz referência a cada caso uma oficina Como o ensinamento do padre Cícero Uma terra que acolhe Como nós sabemos que Juazeiro é uma cidade cosmopolita E que traz um sentimento muito forte para a nossa cidade De um sentimento de identidade E esse foi o motivo que fez com que o trouxesse assim para cá E se Deus quiser vai ser aprovado como hino oficial do centenário Muito obrigado presidente Gleitson Bezerra Presidente em exercício da câmara municipal de Juazeiro do Norte Muito obrigado